Sofro calada na solidão Guardo comigo a memória do teu Volto em vão Eu tudo fiz por você E o resultado Desilusão O dia passa A noite vem A solução desse caso Eu cansei de buscar Eu vou rezar pra você Me querer outra vez Como um dia me quis Quando a saudade apertar Não se acanhe comigo Podes me procurar Sofro calada Na solidão Guardo comigo a memória Do teu volto em vão Eu tudo fiz por você E o resultado Desilusão O dia passa A noite vem A solução desse caso Eu cansei de buscar Eu vou rezar pra você Me querer outra vez Como um dia me quis Quando a saudade apertar Não se acanhe comigo Podes me procurar Solidão Tom Jobim e tem um outro parceiro Que eu não me lembro o nome